METE AQUELA COISA MÁS PENINA Eu não estou me mexendo muito aqui para ver se você consegue tomar dentro do reta. A imagem dele fica sempre aqui. Sim, isso fica. Maurício, ele está filmando você agora, Maurício, só que através do... É? E o que é que és que eu faço? Pode-se mexer aí. É. Vai fazer o quê? Toca ali. Mexe ali. É por causa deste tema a escolher. É, sim. Mas eu posso pôr um outro ponto. Se eu colocar nesse ponto de vista, você não tem esse efeito. Você pode até maximizar isso aqui agora. Você consegue ver do lado de lá. Aí pega aí a hipótese que você consegue me ver o mesmo tempo.